Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.